É isso aí, a gente volta para esse terceiro e último bloco para falar de um assunto muito importante. Saúde, longevidade, suplementação, nutrição, alimentação e o melhor, aquela pessoa com quem você vai se encontrar daqui a alguns anos. É isso aí, porque essa pessoa, ela começa hoje com os teus hábitos, com aquilo que você consome, com aquilo que você se alimenta, do como você conduz a sua vida, se você tem uma vida saudável, ativa ou não. Então, vamos fechar esse bloco de forma maravilhosa. Eu estou com um cara super especial e uma marca fantástica. Eu estou com o Léo da Black School, vai falar um pouquinho para a gente de um produto específico. Vai falar também do mix, do que a Black School trouxe para garoto. E vai falar especificamente do que vem pela frente, porque esse é o primeiro programa. Mas esse ano, a Garoto Atacado, a Black School e todas as melhores marcas estarão aqui com muita novidade. Léo, prazer imenso te receber. Que isso, o prazer foi todo meu. Obrigado pelo convite da Garoto. Hoje é com grande satisfação que estamos aqui. Estamos iniciando uma parceria bem legal da Black School com a Garoto. Hoje a Black School é uma marca que está vindo uma crescente muito grande no mercado hoje. Estamos colocando nossa linha quase completa aqui na Garoto. Espero que o público goste. Espero que todos vocês possam se interesse mais por suplementação, por musculação. Que isso, eu acredito, só traz benefício para a sua saúde. E hoje eu vou falar um pouquinho do nosso pré-treino, né? Que foi o eleito melhor pré-treino importado. Três vezes consecutivas. Que é o Bunny Crush. Se você está meio desanimado, está meio triste, quer uma performance melhor, melhorar seu rendimento, melhorar o seu treino, use o Bunny Crush, que hoje é um dos melhores pré-treinos do mercado. Tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Em breve teremos a nossa linha completa de roupas aqui na Garoto. Mês que vem pode estar vindo aqui que vamos estar com a nossa linha fitness, que está show de bola. Nesse verão, nesse verão, a galera vai gostar bastante de usar a nossa linha de roupas, tá bom? É isso aí, gente. Então, a gente fecha esse bloco. Como eu te disse, tem muita novidade. Então, para você que está seguindo a gente em todas as redes sociais, no arroba guia1cuponsdedesconto, não deixa de acompanhar. Se você ainda não está inscrito, se inscreve agora no canal, dá um like, segue a gente. E se tem algum produto específico desse mix todo que nós falamos, né? Dessas principais marcas que a Garoto traz para a Osasco, com a condição de ser o maior, o maior mix e a maior variedade de produtos, com a garantia do melhor preço para você que está na região, estão aqui na Garoto. Então, se algum dos produtos que, de repente, pô, eu estou interessado em um produto específico para um pós-treino. Black School tem, Léo? Temos, temos uma linha completa. Pré-treino, pós-treino, proteínas, aminoácidos, termogênicos, tudo o que você precisa para melhorar o seu rendimento na academia, pode estar vindo aqui na Garoto. É isso aí, não é só na academia, é para a sua vida. É qualidade de vida para a sua vida hoje. Então, é isso aí. Fica conectado com a gente, segue a gente agora, dá um joinha aí, curte. Deixa na observação qual produto você quer e, se ele não estiver no mix, nós traremos, porque a ideia da Garoto não é ser mais um distribuidor, é ser o maior distribuidor de Osasco e região. Vem para o Guia 1, vem para a Garoto, porque, valeu, aqui você compra mais, por menos sempre, vem! A Garoto, é o maior distribuidor de Osasco e região. Legenda Adriana Zanotto